Maicon Clayton no gol, pênalti para o Fortaleza, Wellington Paulista concentrado, autorizado. Na concentração Wellington Paulista correu para a bola, bate! Gol! Vai Fortaleza! Vai Wellington Paulista! Tranquilidade, experiência, e ele foi calmamente para a cobrança, perna direita, deslocando o goleiro Maicon Clayton, colocando nas redes, ampliando a vantagem na Arena Castelão. Está aí para você por todos os ângulos, o Wellington Paulista faz Fortaleza 2, Santa Cruz 0, o que é que só você viu, Fernando Campos? Cheio de ginga, cheio de estilo e cheio de categoria, esse é o Wellington Paulista, é liderança, é experiente.